E finalmente, pessoal, o Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, publicou nesta sexta-feira, dia 6, no Diário Oficial da União, o edital da primeira edição do Exame de Suficiência de 2018, que é voltado para os bachareis em Ciências Contáveis. O Exame de Suficiência é um dos requisitos para a obtenção de registro profissional na categoria de Contador, lá no Conselho Regional de Contabilidade, conforme estabelecido pela Lei nº 12.249, de 2010. Então, pessoal, as inscrições começam no dia 11 de abril, a partir das 2 horas da tarde, 14 horas, e podem ser efetuadas no site da consulplan.net, que é o link que eu vou deixar para vocês no vídeo e também na descrição. A Consulplan é a banca examinadora do exame, e também dá para você fazer o seu pedido para poder fazer a prova do Exame de Suficiência lá no portal do CFC, que é o www.cfc.org.br, até o dia 10 de maio, às 16 horas. Então, as inscrições começam já agora, no dia 11 de abril, e vai até o dia 10 de maio, às 16 horas. A taxa de inscrição é de R$ 110,00, em favor do Conselho Federal de Contabilidade, e a isenção da taxa deverá ser solicitada pelo examinando no ato da inscrição e por meio do sistema, lá do dia 11 a 13 de abril. A prova vai ser realizada no dia 17 de junho, pessoal, 17 de junho, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou deixando para vocês na descrição o link aí, tanto da Consulplan, que é a banca examinadora, quanto do cfc.org.br, para você poder fazer aí a sua inscrição no Exame de Suficiência. E também agora tem disponível aí o edital completo. Vou deixar o link também do edital para vocês poderem acessar aí. Bom, pessoal, o edital é esse aí que aparece no vídeo de vocês, né? Eu vou deixar o link também para vocês poderem baixar o edital. Então, está aí o edital do Exame de Suficiência, edição número 1 de 2018. Finalmente saiu aí, né? Ele é muito parecido com o edital aí das outras bancas, das outras vezes, né? Que foi feito... Ele é muito parecido aí com o edital antigo aí, mas, apesar de tudo, agora mudou a banca, né? Ele fala tudo o que eu já disse aí, né? Referente à inscrição, você pode conferir tudo aqui no edital, né? As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente pela internet, Pelo site da Consulplan, .net ou cfc.org. Está aqui os horários que eu já disse, belezinha aí, tranquilo, né? Ele fala tudo o que você precisa fazer nessa prova aí, né? Então, é tudo tranquilo aí, né? A taxa de inscrição torna a repetir, né? R$110,00, está falando aqui no edital, né? Então, aqui tem tudo o que você precisa, pessoal. Tem tudo o que você precisa aí, né? Ele fala também que será admitido o uso da máquina calculadora, desde que não permita o armazenamento de texto, continua a mesma coisa, né? Não pode colar, óbvio. Isso aí todo mundo sabe, né? Tranquilo. Então, é praticamente o mesmo edital, né? Vamos ver o que vai cair aí, né? Ele fala, a prova será composta de 50 questões objetivas, valendo um ponto de cada uma numeradas, de 1 a 50, abrangendo os seguintes assuntos. Então, continua com 50 questões, como já era antes, né? Então, não mudou nada. E os assuntos que vão ser abordados aí nesse próximo examinamento de insuficiência vai ser os mesmos de sempre. Contabilidade geral, né? Vai pegar ali balanço patrimonial, DRE, DVA, essas coisas todas aí na depreciação. Contabilidade de custos. Contabilidade aplicada ao setor público. Contabilidade gerencial. Controladoria. Noções de direito e legislação aplicada. Matemática financeira e estatística. Teoria da contabilidade. Legislação e ética profissional. Princípios de contabilidade e normas brasileiras de contabilidade. Auditoria contábil. Perícia contábil. E língua portuguesa aplicada. Então, tá aqui, né? Como sempre, ele fala também que as questões vão ser objetivas, né? A, B, C e D. Pra cada questão haverá um cartão de resposta, quatro cantos de marcação. A, B, C e D. Como era antes, né? Então, isso aí vai continuar igual. Apesar que mudou a banca aí. Foi pra Consulplan. Mas vai continuar a mesma coisa aí. Beleza, pessoal. Tá falando aqui o de sempre, né? Em hipótese alguma, será dado tempo adicional para o preenchimento do cartão de resposta. É aquela velha história, né? Deixa pelo menos meia hora antes pra você marcar o seu gabarito. Como sempre aí. Nada mudou. Beleza, pessoal. Aqui fala dos critérios de avaliação, né? Cada questão terá valor de um ponto. E o cálculo da nota da prova objetiva será igual à soma algébrica de ponto obtido com questão correta. E o mais importante, né? Será considerado aprovado ou examinando que acertar no mínimo 50% do total das questões. Ou seja, tem que acertar 25 pontos. Como já era antigamente, agora continua igual, né? Então é isso aí, pessoal. Se você quiser saber mais detalhes aí, né? Por exemplo, das matérias que vai cair. Você desce aqui no edital, ó. Eu vou descer lá embaixo pra vocês. Descer lá embaixo aqui, ó. Que a gente vê o que vai cair certinho nas matérias aí, né? Contabilidade geral. O que eles vão cobrar? Vou cobrar isso aqui, ó. Conceituação de patrimônio, ativos e passivos, patrimônio líquido, aspecto qualitativo e quantitativo do patrimônio. Enfim, tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui. Que é o que tá sempre sendo abordado aqui no canal. Enfim, a mesma coisa de sempre, né? Por exemplo, ó. Demonstração do valor adicionado. Como eu já disse. DRA, DVA, né? Enfim. Aí você quer saber contabilidade e custo? Você estuda contabilidade e custo baseado no que eles estão cobrando no edital, né? Conceito de gastos, custos, despesas e investimentos. Princípios e conceitos contábeis aplicados à contabilidade e custos. E daí por diante, né? Você vê aqui tudo que vai cair em custos. Tudo que vai cair em contabilidade aplicada ao setor público está aqui também. Contabilidade inencial. Controladoria, né? Então você quer saber o que vai cair de controladoria? O que eu estudo de controladoria? Estudo isso aqui, né? Função da controladoria, ambiente, função do controller. Controladoria, só pelo tamanho aqui. Dá pra ver que vai ser cobrado pouco, como sempre foi, né? Eu apostaria minhas fichas em contabilidade geral, contabilidade e custos, ética e auditoria. E depois eu ia pra essas outras matérias aqui, né? Que sempre é a mesma coisa. Eles nunca cobram muito aí. Apesar que mudou a banca, né? Dificilmente eles vão deixar de cobrar contabilidade geral em maior quantidade pra cobrar, por exemplo, noções de direito de legislação aplicada. É só as noções mais básicas mesmo, né? As clássicas, a lei das SA e daí por diante. Aqui, ó. Tanto é que eu comentei, tá aqui, ó. Lei 6.4456, que é a lei das SA. E são aquelas matérias clássicas aí, né? Que vão cobrar, mas vai cobrar coisa pouca. Claro que tem que estudar. Eu tô falando que não tem que estudar, mas... Com certeza, aposta suas fichas aí na contabilidade geral que você vai ser feliz. Mas, claro, o ideal é já começar a estudar desde agora tudo, né? Tudo desde sempre. Matemática financeira, você vê o que vai cair aqui, né? Dá uma estudadinha aí. Teoria da contabilidade. Legislação e ética profissional, eu recomendo muito estudar porque é uma matéria curtíssima, fácil de compreensão. E aí você sempre ganha algumas questões, né? Assim como o princípio de contabilidade, normas brasileiras de contabilidade. É muito fácil a matéria aqui e te dá pontos preciosos, hein? Pra você atingir os 25 pontos aí e passar na prova. Auditoria contábil, como sempre, né? Tem tudo aqui que vai cair. Aí você confere aqui no próprio digital, pessoal. A questão é essa, né? Língua portuguesa. O que vai cair de língua portuguesa? Vai cair isso aqui só. Conhecimento da língua portuguesa abordado no ensino fundamental, né? Conhecimento da língua portuguesa abordado no ensino médio. E o acordo ortográfico aí da língua portuguesa. No acordo ortográfico. Mas português sempre cai pouco. A gente costumava cair aí 3, 4 questões aí no máximo estourando. E não deve ser muito diferente aí com a Consulplan. A nova banca examinadora. Então tá tudo aqui no edital, pessoal. Eu não vou ler aqui tudinho. Mas eu vou deixar o link pra vocês lerem com calma aí e tal. E já ir vendo aí como é que faz, né? O primeiro passo, na verdade, pra poder passar no exame de insuficiência é ler o edital. Tá aqui, ó. Previsão de publicação do edital. Tem todo o calendário aqui. Eventos, dados previstas, valor, né? Aplicação da prova, quando que é. Ele fala aqui, ó. 17 de junho de 2018. Vai começar às 9h30 e vai até às 13h30, horário de Brasília. Muito importante. Você vai saber as datas aí de divulgação do gabarito preliminar. Não precisa ficar perguntando. Ah, quando vai publicar o gabarito? Quando vai publicar o gabarito? Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Prazo pra interposição dos recursos referentes ao gabarito preliminar. Então, você vai seguindo essa sequência aí, né? Começa a seguir a sequência desde aqui do período de inscrição, né? Período de previsão de publicação digital, né? 6 de junho de 2018. E depois vai o período de inscrição, né? 14h de 11 de junho de 2018 até às 16h. Horas de 10 de junho de 2018. E você vai descendo aqui, ó. Até chegar no dia da prova e depois o pós-prova. Tá tudo aqui, né? Então, é isso aí, pessoal. Previsão para a realização do exame de insuficiência. 2 de 2018. Então, já tem até a previsão para o próximo exame de insuficiência. O segundo. Para quem não passar, já tem aqui o segundo. Então, é isso, pessoal. Tá tudo aqui no edital. Bora ler o edital. Bora começar a estudar. E bora passar nessa prova aí do exame de insuficiência. Ah, sim, pessoal. Se você quiser comprar as melhores apostilas de contabilidade para poder estudar e para o exame de insuficiência, mande um e-mail para contabilidadetv.com. Solicite seu catálogo lá com as apostilas aí para poder estudar para esse exame de insuficiência e se dá bem aí. São questões comentadas, questões passo a passo, seja de exame de insuficiência, seja de concurso público aí para poder te ajudar com as matérias que são mais cobradas no exame de insuficiência. Tem teorias também. E tudo isso aliado às videoaulas aqui do canal vai deixar você aí craque de poder passar na prova. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu gostei. Clique no botão inscrever-se. Agora aqui o canal Contabilidade TV não é só resolução de questão, né? Continua aí o de sempre, aulas de contabilidade, resolução de questão e tal. Mas agora eu trago algo mais para você. Empreendedorismo, educação financeira. Nos finais de semana, trazendo umas curiosidades, umas coisas fora do mundo da contabilidade para entreter. Já que tem que se entreter também, né? Afinal, você estuda aí de segunda a sábado. E no domingo você quer descansar, né? Então, no domingo tem um vídeo diferente aqui no canal. Tem um vídeo aí para a gente poder distrair. Até porque o pessoal não estava assistindo os vídeos de aula no domingo, né? Então, no domingo eu decidi fazer vídeos mais livres aí. Então, o canal agora está melhorando. Estamos em uma nova fase aí. Você vai aprender, vai se entreter, vai se divertir. E assim o canal cresce. E assim o seu conhecimento cresce também, né? Então, inscreva-se no canal Contabilidade TV. Inscreva-se no canal Léo Tica, né? No canal secundário lá. Lá onde eu falo sobre vlogs, entretenimento. E muito mais aí lá no Léo Tica. E é isso aí, pessoal. Qualquer novidade eu estou trazendo aqui para vocês. Muito obrigado e até a próxima aí. Que Deus abençoe você nessa prova. E não vai esquecer a calculadora, hein? E também não vai esquecer de estudar. Fui! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau, tchau!